E ae, e ae, e ae, Vanil do Torre É o bacana batida, cadê? É o novento na fia, pesada Novamente na parada, com esse cachorrada Utaria de favela, as meninas se aviciou Ela joga o rabetão e nós ostenta de motor Utaria de favela, as meninas se aviciou Ela joga o rabetão e nós ostenta de motor Não adianta me intimidar Eu sou cria de favela, me esqueça Ei, porra, para não Isso aqui é de favela, me esqueça Quem poderia ser? É o bacana batida É o novento na fia, pesada Novamente na parada, com esse cachorrada Utaria de favela, as meninas se aviciou Ela joga o rabetão e nós ostenta de motor Utaria de favela, as meninas se aviciou Ela joga o rabetão e nós ostenta de motor Não adianta me intimidar Eu sou cria de favela, me esqueça 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 Eu sou cria de favela, me esqueça